E aí galera, aqui é KMG Animes e tô de volta com o Baki, mais especificamente pra falar de Bike Guiding Hana no Shiharu que por sinal tá sendo uma grata obra que a gente tá tendo, o Itagaki realmente ajudou e bastante trazer o hype pra Baki porque tava difícil, tava preocupante, mas esse mangá aqui ele está lindo, o cara que foi contratado pra desenhar ele é sensacional e também o Itagaki tá fazendo uma história que já começou bem interessante, eu fiz a tradução aí junto com a Kakusei Project da primeira parte então até deixei no caso um vídeo aqui, fiz um vídeo com ele todinho em português, então vou deixar o link aí pra você estar acessando e lembrando pessoal, eu tô trazendo o Batuque, uma obra de capoeira, porradaria aqui e brasileira, focada no Brasil na verdade se você gosta desse tipo de conteúdo, pode estar entrando aí no card que você vai estar curtindo enfim, vamos ao que interessa, vamos falar dessa obra magnífica que teve mais um capítulo lançado não consegui o capítulo todo ainda, então vamos dizer que isso aqui é um vazamento já que lançou, mas só foi liberado algumas páginas, algumas coisinhas certas, não tem todo ele completo pois bem, vamos ao que interessa, a primeira página é a capa da revista, né, que cara, tá muito legal olha essa arte, olha essas cores, olha como tudo tá desenhado, mano, é muito bom, eu tô amando a arte desse mangaka ah, esse mangaka tá tirando um nome demais, velho, e a gente vê, né, que é mais uma capa aí em comemoração ao lançamento, né, de Bakugai e meus amigos, tá lendo, tá lendo, na próxima página a gente vê aí também que é outra capa colorida de Hana no Shiharu, né, do mangá de Bakugai e a gente vê que tá bem feita pra caramba, inclusive, tá, no final desse vídeo ainda até vou mostrar algumas fotos que saíram que o próprio autor liberou pra gente sem esses detalhes, sem essas paradas aí, enfim, vamos ao que interessa o fato é que na primeira página a gente vê alguém que está escrevendo algo eu creio que seja a continuação daquele momento onde estava o Shiba caminhando, tá porque nessa primeira página, essa pessoa que tá escrevendo, que eu faço a mínima ideia quem seja eu não sei quem é, talvez seja realmente um personagem novo e aí a gente vê que alguém entra naquele espécie de lanchonete, barra, algum lugar assim onde aquele cara tá e é o Shiba pelo sapato, e sim, realmente é o Shiba e quando ele vai passando por ali, ele vai andando naquela postura, né, com o espécie quente pegando fogo, emanando aquela aura, logo o homem presta atenção, olha pra ele e se assusta, né onde ali, reciprocamente, o próprio Shiba acaba olhando pra ele, cara, mano, eu fico chocado com a quantidade de detalhes com a qualidade desse mangá, mano, é muito detalhe, velho, é muito bonito o desenho não tem desenho simplificado porque o quadrado é pequeno, porque a imagem é pequena, tá tudo sempre muito bonito, velho meu Deus, e aí, vamos pra próxima página que a gente vê que ele começa a analisar, reparar todos os detalhes do Shiba olha pro Shiba, vê ali sua mão no bolso, vê seus lábios rosados, depois vê o laço aí na cabeça tudo isso vai chamando a atenção dele, é bem semelhante o que aconteceu no anterior, né que foi todo explicado sobre como era e qual era o visual que ele adotava e aí depois ele vê por completo quem é o cara, o Shiba, fica olhando pra ele como se dissesse assim ó, mas irmão, o que que tu quer? Tá querendo alguma coisa comigo? O que que esse cara tá olhando pra mim? e a fumaça ao redor dele, né, é como se fosse uma aura que tá saindo dele, um calor que tá saindo dele que já foi explicado no capítulo anterior e a gente vê que ele começa a olhar, começa a tentar entender o que tá rolando e mais uma vez, isso tudo é o cara observando o Shiba e nesse observar, quando vemos que parece que o Shiba vai sentar vemos como se fosse uma espécie de leão uma fera, um tigre, sei lá, é um bicho pré-histórico uma fera gigantesca, com presas enormes talvez aqueles tigres dentro de sabre, talvez, sei lá, vai saber o fato é que é uma fera gigantesca e aí tá ameaçando ali, ou passando essa ideia de ameaça, né de fera que vai atacar a bestialidade ou algo assim e aí vemos que o cara acaba se levantando e aí que o Shiba vai conversar com ele eu acho que a ideia é que o Shiba acabou assustando esse cara deixando ele com medo, porque tipo, a forma como ele se movimenta como é que ele anda, mas dá pra entender que o Shiba diz ei, relaxa, senta aí, pô, senta aí, tá tudo tranquilo deve ser isso que tá acontecendo e o cara parece que volta a sentar e vai falar com ele não sei se ele já tinha marcado de se encontrar com o Shiba pra uma entrevista, alguma coisa porque ele tá com um papel e uma caneta ali pra escrever algo ou se simplesmente o Shiba, de fato encontrou esse cara ali, ela até na mente e sentou porque o cara ficou olhando demais pra ele e a gente vê que eles pedem algumas coisas e o cara começa a falar com o Shiba e agora me dá a entender que realmente talvez seja uma entrevista eu acho que é uma entrevista e a partir dessa entrevista a gente tem a história se desenrolando alguma coisa sobre o Shiba se desenrolando eu acho que esse cara vai contar a história que ele ouviu do Shiba pra alguém é o que eu penso seria interessante se fosse isso seria um plot bem legal e chegamos no fim do tudo que já saiu sobre esse novo capítulo de Shiba estou louco pra que saia logo estou faminto pra que saia logo estou louquíssimo e aí temos o que eu tinha falado antes as imagens da capa desse capítulo é a imagem em si ela pronta ela bonita sem nenhum atrapalho sem nenhuma falha cara, olha que bonito meu Deus, velho que arte maravilhosa mano, esse mangaka pra mim ele superou o Itagaki superou porque diante a todas as bizarrices a forma como o Itagaki está desenhando o Bakidou 2 agora que está tudo fora de proporção está tudo muito bizarro e teve o próprio Jiru que virou meme ficou bizarro pra caramba não estou curtindo mas aqui, velho esse mangaka de Bakidou 2 está no talo está na imagem está no visual perfeito esse é o visual que tem que chegar e ficar nele está lindo demais outra página também que a gente teve foi a capa do capítulo 1 a capa do capítulo 1 está linda mano que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa mano esse autor é um monstro é um monstro desenhando esse autor não esse mangaka é um monstro desenhando nossa eu achei lindo e pra finalizar teve uma coisa que o próprio autor aí do mangá o cara que é mangaka ele compartilhou ele disse que essa imagem veja aí esse lobo aí ele não foi usado no capítulo 2 por algum motivo não sei qual seria o motivo talvez ele não tenha gostado talvez a imponência não seja tanta não sei o fato é que ele disse que não usou essa imagem foi uma das imagens descartadas mas o cara desenhou tudo isso pra descartar velho se tem noção o cara realmente rama desenhar e ama fazer com perfeição os detalhes cara eu acho que se Itagaki continuar com essa frequência de tipo eu escrevo vou fazer os detalhes vou fazer tudo e deixar na mão dos outros é a melhor saída cara porque realmente tava parecendo um mangaka que eu nem imaginava que esse cara era tão bom assim nunca nem sabia do nome dele velho eu vi algumas obras dele e não parecia ser tão bom quando ele pegou uma obra que tinha potencial o cara destruiu o cara avacalhou e pra mim a obra que tá mais me chamando a atenção depois de Uenche agora é Bakigai de Shiba gostei muito de Sardu Loba ele deveria ter usado acho eu que esse autor não usou enfim vamos ficando por aqui se você curtiu esse vídeo dá aquele like comenta não deixa de se inscrever e ativar o sininho pra tá recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia beleza? valeu galera fui!